Fala galera do canal do Pajiva, eu sou o Stero Online e mano, hoje a pedido de vocês, vamos de terceira pessoa Vamos pro Multiplayer Classe B, filhão de... Lanserevo, tamo junto? Vem que vem então rapaziada, no Multiplayer Classe B de Lanserevo, filhão Galera, seguinte, eu vou correr aqui em Silverstone GP Então assim, eu passei esse carro pra vocês, esse Lancer que eu tenho, ele é top 50 em pista curta A Rio de Janeiro curta, a Catalonia National, é... Catalonia School Então, ele é top em pistas curtas Ele tem tudo que precisa ter, ele tem tudo que não precisa ter pra ganhar o grande prêmio de Silverstone Ele não tem reta e ele é bom de curva Silverstone você tem retas muito longas, tipo assim, retas muito de alta A gente só tem um cotovelinho ali, mas não vai fazer muita diferença, tá? Então, eu tô me desafiando, se vocês quiserem valer o Topa do Patife, deixa o like agora, tá? Se vocês quiserem... porque não vai dar certo isso aqui Se vocês quiserem o Topa do Patife, deixa o like agora, porque realmente não vai dar certo... Opa, onde? Porque não vai dar certo isso aqui, rapaziada Vem que vem Ó, primeira... arrancada é nossa Ih, já era, terceira Ih, Sterling já passou todo mundo Ih, não vai ter graça Ah, Sterling, você enganou a gente Tá valendo o Topa do Patife, mas você vai ganhar Pera aí, rapaziada, então vamos fazer o seguinte, ó Ah Meu Deus Sterling perdeu o controle do carro E agora? O que ele vai fazer? Vai fazer uma corrida de recuperação? Valendo o Topa do Patife? Ai, meu... opa Ai, meu Deus E agora? É, agora vamos, vamos, vamos Que vamos, filhão Vem que vem Galera, é o seguinte, ó Silverstone GP Correndo de Lancer Sem reta nenhuma Você pode ver que ele chega aqui, ó Na reta Quanto? 206 206 na reta Enquanto a BMW Devia estar nos 240 BMW? É, BMW Quase que eu falo, né? Quase que eu falo, né? Ah, a Mercedes É Evolution Não é É a... Essa aqui é a BMW M3, né? É isso Com certeza é Bem, BMW da BMW 3 Vambora Ih, mano A BMW da BMW 3 Ela tem muito mais reta do que O nosso carro A minha sorte É que nas curvas Eu vou pegar Mas mesmo assim Não vai ser suficiente Pra aguentar esse carro Então Se você quer ainda apostar O Topa do Patife O Topa do Patife Opa, deixa eu amarra De uma vez, né? Dá o like agora Porque agora que a gente vai ver, hein? Quem quiser apostar É só arregaçar no like aí Vambora, hein? E aí? É nessa que o estéreo vai perder? Opa, filhão Fica na moral aí Não é de pressão, não Opa A segundinha gritou A galera tinha pedido Estéreo faz em terceira pessoa Também Então game play em terceira pessoa Tá? Eu já postei três Em jogando de volante Então vou uma de controle Em terceira pessoa Pra agradar Vocês que pedem sempre Terceira pessoa Estéreão Vem que vem Vambora Aí Opa Terceirinha Ó Curva de alta Não consigo nem pegar o cara, velho Só vem na retomada Vem na retomada Que agora é nóis Agora é nóis É pra chegar Opa Agora você chora, né filho? É só nesse cotovelinho aqui Nesse S, rapaziada Que a gente se dá bem, tá? Tirando aqui, ó Nessa curva já era, ó É curva de alta O cara faz em pé embaixo, ó Vai embora Vem filhão Deixa eu pegar esse vácuo aí Vem aqui, vem Quinze metros na frente Dezesseis Ó, ele vai embora Agora é nóis Opa Tentar pegar o máximo Do vácuo dele Pra ele não conseguir Se distanciar muito de mim Opa, freia, filhão Freia E agora a retomada é nóis Retomada é nóis Vou pôr por dentro? Que sério vai pôr por dentro? Não sei Acho que sim Opa Opa Vai, filhão Não aguenta Não aguenta a freia Isso Aguenta a freia Passa na reta É mais bonito Aí BMzinho Aí Olha ele me passando na reta Viado Ó Tô falando Pera que eu tô parado Ó Pôs por dentro Pôs por dentro Inteligentão, mano Aí Sabe que estéreo é limpo Sabe que estéreo é limpão Limpão na águia Opa Vai, 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 vai Porra Atrapalhou o rendimento aqui E aí, galera Última volta tá, hein Estamos na metade da segunda volta O último, e aí Vai ou não vai? Aposta ou não aposta? Aí Tá na mão de vocês Opa Terceira Agora Agora eu dei uma espalhada Mas Também sou filho de Deus Vambora Vem Aí Na moral Se eu ganhar desse cara Não vai dar pra ganhar, né Mas se eu ganhar Eu paro Na moral Aí é muito É muita mitagem Dando um pau na 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 M3 Em Silverstone De lancer Falou Falou, valeu Galera Muito obrigado A todos que assistiram o vídeo Não foi dessa vez Mas pegamos a segunda posição Não tem como, velho A esperança é a última que morre Espalhou Espalhou a esterolói Espalhou a esterolói Ihhh Opa Opa Não fecha Oh, viado Ah é Não vem Vem por dentro, filhão Em cima da zebra Vai esterolói Vai esterolói Vai esterolói Passamos Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Ah, vai segurando Filhão Ah, aqui é esterolói Vem, viado Vai segurando Galera Deixa o like ir Porque Vitamos Ah Tamo junto Muito obrigado A todos que assistiram Mano, não perde Estero não perde mais Não perde mais Valeu Muito obrigado A todos que assistiram o vídeo Valeu O Patife pela oportunidade Caramba Tamo junto É nóis Caralho, mano O que é isso, velho E tamo demais Mais